O fpb com estudantes professores vindo do encontro difícil nosso nordeste em salvador parado agora aqui próximo da divisa com alagoas grande engarrafamento aparentemente um acidente aconteceu engarrafou parou parou geral vamos acompanhar ver o que está acontecendo muitos carros parado está um pouco distante blog ciências educação editado pelo professor Rafael estamos aqui indo para João Pessoa de João Pessoa deixa a gente na UFB que vem o transporte da UFCG para levar cinco estudantes e o professor Rafael e arrafamento grande aqui em Sergipe estamos vindo da Bahia Salvador e a informação é que estamos a 100 km ainda do Rio São Francisco já chegando em Alagoas aqui a 100 km 100 km tem uns carros pequenos passando aqui tentando passar os carros pequenos grande engarrafamento aqui em Sergipe estamos a aproximadamente 100 km de distância da divisa com Alagoas estamos se aproximando do local do acidente mais na frente está lá na frente dá para ver já daqui parece que é um caminhão virou é isso mesmo o acidente de um caminhão vamos ver de pé agora sim chegando no local do acidente foi uma batida aí a polícia rodoviária presente já desobre o professor Betul foi virada foi acidente foi que houve aí foi que houve foi que houve é foi virada ou acidente batida uma batida ah aqui ó uma batida batida é aparentemente foi um acidente não foi virada um acidente tá aí ó caminhão ficou atravessado aqui bateu no outro caminhão estamos aqui registrando a polícia rodoviária chegou olha a batida forte danificou bastante o carro e o outro foi isso aqui bateu na traseira do caminhão carregado de cimento e agora sim sendo liberado o trânsito ah é registrado um acidente o caminhão aparentemente não percebeu o outro parando na frente e bateu na traseira a batida na traseira devido sempre a falta de distância não é agora esse motorista sofreu muito não é verdade olha sofreu muito esse motorista porque a cabine entrou ficou bastante danificado o outro caminhão o motorista não sentiu nada o caminhão tá ali mas a polícia viu organizou o trânsito tá liberando agora e agora todo mundo vai poder passar vamos ver como vai ficar agora o trânsito vai ficar lento trânsito lento é assim provisciências educação aqui o sergipe sim a gente tá em sergipe né pra alagoas falta quanto aí chega onde chega em que cidade é perto é perto do rio São Francisco já é já é perto do rio São Francisco cruza aí a gente vai cruzar daqui a 80 quilômetros certo é isso como é o número dessa BR como é o número como é o número da BR não você vai cruzar o russageiro viu só que na cidade não vai passar ah é russageiro e o nome da BR aqui é 101 ah 101